Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre introdução à bioquímica. Deixa aqui o tio Kekê te explica. Antes de começar esse vídeo, eu queria te apresentar a minha plataforma, galera. Basta você clicar no link aqui embaixo e lá diretamente você vai encontrar cadastro gratuito, se você quer aulas gratuitas, conhecer tudo focado para o Enem e para o vestibular. Então clica aqui, tá? Aproveita e conhece. Boa aula pra vocês. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de bioquímica. Galera, muita gente me pede. Kennedy, eu queria uma aula introdutória. Eu queria uma aula pra começar. Por onde que eu começo a estudar bioquímica? É essa aula pra você, onde eu vou te dar conhecimento básico pra você começar a bioquímica. Logo depois você já vai na sequência, tá, galera? A gente vai montar uma playlist aqui, a gente vai ter um estudo sequencial. E pra você entender, é claro que cada aula a gente vai falando uma coisinha a mais, e a gente vai aprofundando um pouquinho a mais, tá? Primeiro saindo da frente pra você bater aquele velho print maroto. Então para o vídeo. Já bate o print, tá? Bateu esse print? Cara, bora começar a estudar a bioquímica. Primeiro, bora entender o que é bioquímica. É claro que é uma parte da biologia que mistura os elementos químicos. Mas basicamente é o quê? Estuda a composição química da vida. Então a gente tem que entender o que interessa pra gente, é tudo que a gente vai estudar da química. Não, mas o que interessa pra gente da química pra estudar junto com a biologia. Vai formar o que a gente chama de bioquímica. Essa bioquímica aqui, tanto para o ensino médio como para o ensino superior, ela é uma matéria básica. A gente considera uma matéria básica que vai oferecer suporte pra uma citologia. Ela vai oferecer suporte para uma fisiologia, quando você vai estudar, exemplo, sistema digestório. É muito interessante você saber algumas coisas. Então é interessante a gente estudar ela antes, tá galera? Primeiro, quem são... Quem te mostra aqui o que cai em prova, tá? Eu não vou ficar aqui só mostrando muita coisa, eu vou direto ao ponto. Cai em prova que eu falo da tua escola, que cai em prova do vestibular. Quem são os elementos químicos mais abundantes do nosso corpo? Deixa eu te apresentar agora os chompes da vida. Já ouviu falar? Antigamente era só chom. Quem é o chompes da vida, Kennedy? Fala comigo. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. De novo, fala comigo. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, eles são os mais abundantes. E hoje incluíram também o fósforo e o enxofre. São os mais abundantes. 98% a 99% do nosso corpo é constituído por esses elementos, tá galera? Que eles vão se juntar, esses elementos, formando substâncias. E depois a gente tem outros, beleza? Vou dar um exemplo de alguns que a gente vai trabalhar. Exemplo, a água. A água, só pra ter uma noção, a partir da junção desses elementos, eu posso formar uma substância, que é a substância água. A água basicamente é o quê? H2O. Não me mata de vergonha, tá? H2O. Eu tenho o quê? Dois hidrogênios, olha aqui, hidrogênio em vermelhinho, e um oxigênio. Então, eu formei elementos químicos, formou uma substância. Eu posso também ter aqui, quem eu tenho aqui? O gás carbônico ou o dióxido de carbono, que é o CO2. Eu tenho dois oxigênios e um carbono. É claro que na química você especifica um pouquinho mais. Pra biologia, a gente não precisa entrar tão aprofundado, tá? Uma coisa interessante, galera. Pera, a gente pode formar substâncias mais complexas, que eu vou mostrar pra vocês. Exemplo, a glicose. É interessante, como é uma aula introdutória, esse cara aqui vai aparecer muito. Então, já coloca no teu sangue, C6H12O6. Repete comigo, C6H12O6. Futuramente, eu vou te ensinar como é que chega nessa forma. Por enquanto, C6H12O6. Quem é? É a glicose. Eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Quem é? C6H12O6. Quem é? É a glicose. Beleza? Outra coisa. Essas são as substâncias. São maneiras diferentes que eu posso formar uma substância. Outra coisa que vai ser interessante também pra gente aqui. É básico. Mas daí que a aula é básica, tá? É pH. Em prova, a gente vai falar muito sobre pH, que é o potencial hidrogênio único, que é o potencial de hidrogênio, quantidade de hidrogênio. A gente diz que uma substância é ácida, ela é básica, ela é neutra. Kennedy, por quê? A gente vai considerar o pH de 0 a 14 e aqui no meio é em torno de 7, tá, galera? Todo pH que é em torno de 7, a gente considera neutro. Fala pra mim. Neutro. É claro que nada é perfeito, nada é em torno de 7. Pode ser 6.8, pode ser 7.2, pode. É considerado um pH neutro. Um pH ácido é um pH menor que 7. Olha como é que pode complicar em prova. Eu posso dizer que a uma substância fica ácida é porque está diminuindo o pH? Sim. Porque quando eu diminuo o pH, fica ácido. Olha que interessante. Responde pra mim. Quem é mais ácido? Um pH 5 ou um pH 2? pH 2. Quanto mais distante do 7, ou seja, quanto menor o pH, mais ácido ele vai ser, tá? Uma curiosidade pra vocês, a tua boca, ela, quando você acorda, ela é levemente ácida. Isso que dá aquele bafo matinal, tá? Aquele bafo parece aquele tapa de falta de desmaiar. E quando você vai colocando saliva na sua boca, a tua saliva, ela vai neutralizando essa acidez pra ficar em torno da neutralidade, pra boca ficar em torno da neutralidade, tá galera? O teu estômago, ele já vai ser ácido, é interessante ser ácido pra ele. O teu intestino, não sei se vocês já ouviram falar de intestino delgado, tem um grosso lá, cocôzinho, e tem um delgado. O delgado, ele já vai ser básico. pH básico é maior que 7. Quem é mais básico, Kennedy? 8 ou 12, exemplo. Vai ser o 12. Quanto mais distante do 7 também, mais básico vai ser uma substância, tá? Outra coisa que é interessante pra gente, já que a gente tá numa aula introdutória, é interessante. Metabolismo. O que é o metabolismo? Ele vai dizer, ah, eu tenho meu metabolismo acelerado. Eu tenho meu metabolismo lento. Ah, eu como, 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 não engordo. Faz parte do metabolismo. Metabolismo são reações químicas no teu corpo. A gente tem dois tipos de metabolismo. O que serve pra construir coisas e o que serve pra quebrar coisas. E eu sei que confunde muito esses termos de anabolismo e catabolismo, mas eu já vou te dar um macete. Olha como biologia sempre é com macetezinho, é sempre com alguma coisinha pra lembrar. Você vai lembrar a partir de hoje do anabolizante. Claro que eu não tô te estimulando a tomar anabolizante. Mas o anabolizante, já ouviu falar, né? O cara toma pra ele diminuir ou ele toma pra ele crescer, galera? Pra ele crescer, pra ganhar, pra construir massa muscular. Então, tudo no teu corpo que é para construir, a gente chama de anabolismo. Então, se eu cair em prova, ele falar que eu vou sintetizar. Sintetizar é produzir. Proteína. Eu vou produzir proteína pra ganhar massa muscular. Anabolismo. Não, Kennedy, eu quero emagrecer. Aí é o contrário, ó. Emagrecer, eu quero quebrar, quero perder gordura, quebrar gordura. É catabolismo. Lembra do anabolismo? Se você sabendo o anabolismo que é pra crescer, anabolizante, o catabolismo é o contrário, tá? Catabolismo é para quebrar alguma coisa. Exemplo, perder gordura seria o catabolismo, uma vez que você quer quebrar a gordura. Tudo bem? Outra coisinha. Essas substâncias aqui, a gente vai agrupar mais elas, elas vão ficando mais complexas. E elas podem formar o que a gente chama de compostos. E a gente vai ter aula para estudar os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, que vocês estudam também na química. Pra gente vai importar aqui, primeiro, qual a diferença de uma substância, um composto inorgânico, pro orgânico? Tem muita gente que fala que pra ser orgânico, basta ter carbono. Isso é mentira, galera. Porque já teve gente que errou na prova do Enem, por sinal, e até em provas da escola, que o professor colocou o CO2. E falou, ó, tem carbono. É orgânico. Não. O CO2 é inorgânico. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pra você ter uma substância considerada orgânica, como essa aqui embaixo, eu tenho que ter carbono e hidrogênio. E não basta ter só carbono e hidrogênio. O carbono, pelo menos, ele tem que estar ligado em um hidrogênio. Se eu tiver carbono ligado num oxigênio e depois um hidrogênio, existem substâncias lá na química que não interessa pra gente, tá? Não é uma substância orgânica. De novo, uma substância orgânica, ela tem que ter carbono e hidrogênio. E ainda mais, esse carbono tem que estar ligado diretamente no hidrogênio pra eu considerar uma substância orgânica, tá? Que são as substâncias inorgânicas que a gente vai estudar, que são interessantes para a biologia. Água e saias minerais. A gente vai ter uma aula de água, que vai ser a próxima aula, por sinal. Uma aula só de saias minerais. Uma aula de glicídios, que eu vou te mostrar, que é o novo carboidrato. Uma aula de lipídio, outra de proteína, outra de vitamina, outra de ácidos nucleicos. Substâncias inorgânicas pra gente ver em geral. Caiu em prova. Quem é a substância mais abundante do teu corpo? Considerando inorgânica e orgânica. É a água. Cara, quando a gente nasce, a gente tem uma grande quantidade de água. 80, 85%. Daí a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a quantidade de água, tá? Até a nossa vontade de beber água, ela diminui. Então, você vai ficando adulto, 70, 75%, 60%. Tanto é que é rugas, é porque a tua pele vai perdendo a quantidade de água. A água é a substância mais abundante do nosso corpo. Mas com a idade, ela vai diminuindo. A gente vai ter uma aula melhor pra falar sobre água. Ela é considerada o solvente universal pra biologia. Tem até uma briga lá com a química. A maior parte das substâncias químicas no nosso metabolismo, ela reage com a água. Daí interessante, se você quer ganhar massa muscular, ou se você quer perder gordura, quer ganhar anabolismo, ou quer perder catabolismo, beber água. Porque você tá estimulando o metabolismo. Participa de reações químicas no teu corpo, tá? Anabolismo e catabolismo tem água, tá? Solvente universal, ela dissolve muita coisa. Outra coisa, sais minerais. Eu vou te ensinar que os sais minerais, eles controlam, exemplo, o pH. A tua boca, quando você acorda, ela é levemente ácida. Ela só fica em torno da neutralidade por causa de alguns sais que eu vou te ensinar. O teu estômago, ele é ácido por causa de alguns sais. O teu intestino é básico por causa de alguns sais. Ele controla o que a gente chama de pH. Equilíbrio hídrico. Pra quem não sabe, alguns sais também... Exemplo, dentro dos teus vasos. Ah, eu tô com a pressão alta. Às vezes, pressão alta é porque tem tanto sal dentro do teu vaso sanguíneo, da tua artéria, que acaba puxando água pra ele. Cara, sal puxa água. Onde você deixa... Se você deixar, exemplo, uma batata. Pegar uma batata, encher ela de sal. Faz esse experimento. Pega uma batata, encher ela de sal. E deixa um dia. Ela vai estar cheia de água. Porque o sal, ele puxa a água. Hídrico quer dizer água. Então, por que um cara que come muito sal fica com a pressão alta? Porque o sal dentro do vaso sanguíneo puxa muita água. Com isso, ou seja, ele controla a água dentro do nosso corpo. Ativadores de enzimas. Eu vou te mostrar que tem várias enzimas no nosso corpo que aceleram o nosso metabolismo. Eu vou te ensinar o que é enzima. Enzima é pra acelerar o metabolismo. Então, os sais minerais, eles são importantes também nisso, tá? Ó, orgânico. Carboidrato. Antigamente, a gente usava o termo carboidrato porque a gente pensava que todos os carboidratos, como pão, massa em geral, eles tinham carbono e hidrogênio. Então, carboidrato. Hidrato de carbono. Mas hoje a gente sabe que nem todos têm só carbono e hidrogênio. Por isso que deram um novo nome pra energia. Glicídios. É carboidrato, tá, galera? É a primeira fonte de energia. Primeira fonte. A tua primeira fonte de energia é o carboidrato. Então, tu quer energia? Quer muita energia? Quer energia pra estudar? É carboidrato. Tem gente que fala até de açúcar, uma barrinha de... De que, Kennedy? De chocolate. Por que é interessante 70% de cacau? Sabe por que é interessante? Porque 70% de cacau, ele tem mais carboidrato que gordura. Um cara que tem muita gordura, como chocolate ao leite, a gordura, ela já vai... Em vez de ajudar, ela já atrapalha a nossa digestão e o nosso pensamento, o metabolismo. Carboidrato é a primeira fonte de energia do nosso corpo. Não esquece disso, tá? Ele pode ter função estrutural, como a celulose. Eu vou te mostrar que nos vegetais, a estrutura do vegetal rígida dele é celulose. É carboidrato também, tá? Lipídios. A gente lembra logo de gordura, né? A gente tá nas gorduras em geral. Serve como reserva pro nosso corpo. A primeira fonte de energia é o carboidrato. A segunda fonte de energia é a gordura. Quando você queima quase todo o carboidrato do teu corpo, você, em segundo lugar, começa a queimar gordura. Por isso que tem gente que pensa, Kennedy, eu quero emagrecer. Eu paro de comer gordura, mas eu continuo comendo pão, carboidrato. Claro que não. Primeiro, carboidrato em excesso se transforma em gordura. Não sei se você sabe. Eu vou te ensinar isso no futuro. Segundo, se você diminui a ingestão de carboidrato, não é pra parar, tá, galera? Que também dá problema no nosso corpo. Mas se você diminui, adivinha que é o segundo que começa a ser queimado? A gordura. Porque a gordura é mais pra guardar. Por isso que a gente tem aquela pochetezinha. Ela é uma reserva energética. Tem outras funções, como uma delas é hormonal. E dá um exemplo de um hormônio que é gordura. Quem é? O estrógeno. Já ouviu falar dele? Colesterol. A gente vai falar depois que não é hormônio, mas tem outras funções. Proteína. Primeira fonte de energia é o carboidrato. Segundo é o lipídio. Terceiro é proteína. Pro teu corpo começar a usar proteína como fonte de energia, cara, é que acabou o açúcar. Você quase não tem nada de gordura e você começa a queimar músculo. É um cara que já tá no nível, que vai pra academia, que ele já tá com uma quantidade de gordura muito baixa. Aí ele vai naquele dia que ele não come muito carboidrato, ele começa a queimar proteína, queimar músculo. Então tem que tomar cuidado. Não é o meu caso, mas tem pessoas assim. Proteínas. Proteínas, uma das principais funções dela é estrutural. Ela é a substância, anota aí, dois animais. Ela é a substância orgânica mais abundante. De todos é a água. É a água, tá? Inorgânico e orgânico. Só orgânico. Animal é a proteína. Proteína vegetal é o carboidrato. Animal, proteína, vegetal, carboidrato. As proteínas, elas têm função estrutural. Formam o meu osso. Meu osso tem cálcio, mas tem estrutura proteica também, tem o colágeno. Vai formar o quê? Queratina no meu cabelo, na minha unha. Ela tem muito estrutura. Forma o meu músculo, tem proteína. Cara, muita função. Enzima, que a gente vai estudar depois. Tem função hormonal. Já ouviu falar da insulina? Insulina? Insulina é um hormônio proteico. Imunidade. Os anticorpos, eles são proteínas. Caiu até uma vez em prova. Anticorpo, células de defesa no nosso corpo. Células não. São substâncias proteicas produzidas por células de defesa. Tá? Os anticorpos são proteínas. Vitaminas. A gente vai estudar que a vitamina também é uma substância orgânica, que eu posso dividir em duas, galera. A lipossolúvel e a hidrossolúvel. Lipossolúvel vem de gordura. Pensa em gordura. E a hidro vem de água. Água. As lipossolúveis são solúveis em gordura. E as hidrossolúveis são solúveis em água. E o que ele vai te perguntar em prova? Já que aqui é só o basicão, né? Depois a gente vai ver melhor. Quem é a gordura? As vitaminas que são armazenadas no nosso corpo. É só pensar. Água é armazenada? Quem dera que a água fosse armazenada e gordura a gente perdesse. Né? Não. Quem é armazenado no nosso corpo? Gordura. Água. Você perde no teu suor, no teu xixi. Por isso que vitamina C e complexo B, que são hidrossolúveis, você perde na urina. Não adianta você tomar 5 litros de suco de limão todo dia, porque você tá perdendo vitamina C. Tá perdendo vitamina C. Por isso que até aquelas vitaminas que eram de 2 gramas, não sei se vocês lembram, elas pararam de vender. É de 1 grama só, aquelas vitaminas de efervescente. Porque a gente só absorve 1.4 gramas de vitamina C por dia, tá galera? Que são as vitaminas que são armazenadas no nosso corpo. Você vai lembrar de queda. Queda. Lembra de queda. Teve até um aluno... Ah! Tem uma maneira de eu lembrar melhor. Qual é? É só lembrar de quem é de dar. Não, nada a ver. Eu não gosto dessas brincadeiras, tá? Mas é queda, olha. K-E-D-A. A queda é a vitamina K, vitamina E, vitamina D, vitamina A. São armazenadas, elas são armazenadas junto com as gorduras do nosso corpo, tá? E o último são os ácidos nucleicos, que a gente vai ter uma aula pra falar sobre DNA, a gente vai ter uma aula pra falar sobre RNA, DNA que tem informação genética pro nosso corpo, eu vou falar de genes, a estrutura de todo o DNA no nosso corpo, a estrutura de todo o RNA. Então isso aqui é o começo, a bioquímica. E a bioquímica, não tem noção. Ela é linda, cara. Eu vou te mostrar muitos exemplos. Vai ser muito legal. E eu te convido a participar dessa playlist, dessas aulas comigo, aqui estudando com o Tio Kekê. Eu aguardo você na próxima aula de água. E até a próxima, galera. Beijão pra você. Tio Kekê. Tio Kekê. Tio Kekê. Tio Kekê.